O bicho é... Mas eu gosto daqui, sabe por quê? Porque aqui você pode zoar todo mundo, cara. Pode. O meu show hoje, hoje, tá lotando, graças a vocês. Não, graças a você, o seu talento. Eu vim aqui, o que tá indeficiente, parece que eu tô fazendo show na ACD, meu amigo. A gente fala aqui, o pessoal se sentir incluído, é legal demais. Claro que é. É legal poder falar de gorda aberta. Pô, hoje tem três tipos de gorda. O gordo que é chato, que é o que reclama das piadas de gordo. Certo. O gordo que não reclama, que gosta de ser zoado, que brinca. E o gordo que emagreceu. Esse gordo que emagreceu. Eu sou o segundo. Não, o gordo... Não, você não tem. É o cara que emagreceu 60 quilos, é aquele gordo. Sim. Que tudo ele quer falar que ele emagreceu. Fala, tá só, né? Fala, tá, nossa, eu fico mais zoado que eu perdi 60 quilos. É. Qualquer assunto. Você viu que o Chris Rock deu um tapa, você viu e subiu o rabo. Agora eu consigo subir escada que eu emagreci 60 quilos. Ele quer que você toque, ele levanta aqui, parece uma bexiga murcha. Aquele mundo em pele, né, meu? Sabe quando você guarda a bexiga 8 dias, senta no quarto e a bexiga murcha? É verdade. E ela tá lá. Porra, esse programa é demais pra poder fazer comédia. E as gordas e gosta de sua irmã? É. Entendeu? Entendi. Entendi. Só a avó tá gostando, você percebeu? A avó rida em qualquer coisa. Obrigado, avó, obrigado. E continua, que tá indo bem. Obrigado. Obrigado.